Imagina que incrível seria se houvesse um ministério dirigido por jovens, para os jovens, e que se dedicasse em responder ao chamado que Deus lhes concedeu. O melhor é que esse ministério já existe, é a Juaici Brasil. Juaici significa geração de jovens para Cristo, e seu objetivo é inspirar jovens a viverem o seu chamado e levá-los para mais perto de Cristo. A Juaici está presente em todos os países da América Latina, nos Estados Unidos e também em outros países ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a Juaici tem diversos projetos especiais que visam o crescimento espiritual dos jovens, como lives com temas especiais e estudo da Bíblia, missões regionais, materiais para devocional e muito mais. Ah, e claro, não poderíamos deixar de mencionar os congressos de Juaici. Esses congressos acontecem anualmente e são uma celebração, um momento de encontro dos jovens de Juaici para adorarem a Deus, estudarem sua palavra e fazerem novas amizades que os levem para mais perto de Deus. É uma experiência única. Gostou? Quer fazer parte desse ministério? Então siga-nos em nossas redes sociais, arroba Juaici Brasil e fique ligado nas novidades. Esperamos por você, jovem adventista, para fazer parte desse movimento que está proclamando a mensagem do terceiro anjo até que ele venha. Eu sou o Juaici! Juaici Brasil e o 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 Juaici Brasil. Juaici Brasil e o Juaici Brasil e o Juaici Brasil e o Juaici Brasil. Juaici Brasil e o Juaici Brasil e o Juaici Brasil. Juaici Brasil e o Juaici Brasil e o Juaici Brasil. Juaici Brasil e o Juaici Brasil. Juaici Brasil e o Juaici Brasil e o Juaici Brasil. A CIDADE NO BRASIL